Olha, se Israel escalar para cima do Hezbollah, a possibilidade de entrar em colapso é alta. A possibilidade de Israel entrar em colapso é alta. É muito alta. Agora, é aquilo, né, gente? O pessoal vive nessa ilusão aí, né? Que a internet aceita tudo, né, cara? Você abre a câmera, você bota o maluco falando e fala o que quiser, né? E o povo acredita nisso, vai atrás, tá? Isso, vai atrás. Pô, acredita, o maluco lá, a Ucrânia está ganhando a guerra. Tem milhões de seguidores. Milhões de seguidores, a Ucrânia está ganhando a guerra. Israel, não sei o quê, Israel tem o Iron Dome. E não sei o quê, porque o Iron Dome, não é isso, é essas coisas aí. Eu não assisto ninguém, viu, Zé? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito difícil assistir essas coisas. Esses malucos falando desse assunto, eu não assisto nada disso. Sexta o McGregor, o Martianov, o Larry Johnson. Sexta esses caras aí, documentários bons. Pega o documentário da Segunda Guerra para assistir. Os caras foda, para caralho. Não tem saco para ficar. Mas vocês têm tempo sobrando. Para quem tem tempo sobrando é bom, né? Và agora também tem o que gostar de dar. É bom. Vai daranto muito tempo boa,حمite. Vou levar algumas coisas. E aí Você pode escrever? Vai dar o 대해. Você pode gerar? Eu vou fazer agora. Eu vou começar.